Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Durante a manhã desta quarta-feira, 15 de março, a pista da BR-116 em São Lourenço do Sul amanheceu totalmente bloqueada por manifestantes no quilômetro 464. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou os protestos. Segundo informações, os manifestantes seriam ligados à agricultura familiar. O protesto seria contra a proposta de reforma da Previdência Social. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trecho foi totalmente liberado agora há pouco por volta das duas horas da tarde.